Hei, amigos! Aqui quem fala é o Guidenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Muppie. Estamos aqui de volta com esse clássimo maravilhoso, galera. Estamos aqui de novo, essa vida animal, começando aqui com o ratinho serelepe, na qual a gente vai se transformando e até chegando em um dragão. Ou quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa diferente aqui hoje, caso aconteça, né? Porque aqui nunca se sabe. Meu, eu só sei que abelha... Tá, uma abelhinha, olha só, a abelhinha tá recheada, meus amigos. Se eu pudesse já atacar essa abelha, eu ia ganhar muito XP. Mas vamos nessa, galera. Bom, até o momento aqui, nada de diferente nos iniciais. Eu ainda não posso atacar essa abelha, então a gente vai comer cenoura. Porque a cenoura, ó, XPzão, coelho, corre pra caramba aqui, ó. Coelho é ligeiro. Agora a abelha quer me atacar, entendi, entendi. Então eu vou comer um mel aqui, ó. Melzão maravilhoso. Bom, eu acho que eu vou continuar aqui, vou virar a galinha, que também é extremamente rápida, andando na lama, então a gente vai evoluindo, galera. Vai evoluindo, Muppzão é isso, né? Apesar que, pelo que eu vi, vocês não façam mais isso, não é mais o seu objetivo. Então eu queria saber o que você faz no Muppzão hoje em dia. Então já deixa aí no seu comentário o que você faz aqui. Porque eu tô vendo aqui num rank que tá cheio de GD. E eu vou mandar até um abraço aqui para o GDNHLens, é o nome dele. Tem um GD, que é só GD no caso, e tem o GD Vitim. Essa é a galera que tá utilizando o GDzão no nome. Meu Deus, olha o bifeu aqui. O carne tá cara e tá cheio de churrasco aqui. Pena que eu não posso comer isso agora, galera. É uma pena. Porque, meu amigo, mas eu posso comer isso aqui, ó. Ah, posso. Esse esquilinho aqui tá suculento. Olha só que maravilha. Eu só posso subir isso aqui na água. Então, será que eu consigo escalar montanhas? Porque esse daqui, meu amigo, ó. Esse daqui, ó lá. É muito serelepe, né? Vamos jogar isso aqui na água. Bora. Olha lá. Ai, cada uma que esse map me aparece, meus amigos. Meu Deus, eu não consigo sair daqui, galera. E agora? Ah, ele chuta. Beleza. Tá, o pato tava louco aqui, hein? E vamos evoluindo. Bora evoluir. Porque, meu, eu sei que o negócio começa a ficar insano depois. Eu tô jogando aqui no server Brasil. Eu, quando eu li, fiquei até emocionado. Quando eu li ali Brasil, eu fiquei, meu amigo. Por isso que tem um monte de GDzão aqui. Porque os BR é onde joga. Eu fiquei bem emocionado. Eu achei muito bonito isso. Server com o nome Brasil. Cara, é lindo. E eu tô pano extremamente rápido. Mesmo que seja um server cheio. Tem bastante gente jogando nesse server. Porque tem Brasil 1 e Brasil 2. Eu até que tô bem tranquilo. Não tô dando azar de achar uns predadores aqui. Faminto. Lupa. Morder uma rapusa. Olha aqui, ó. Eu sou assim, mano. Eu chego aqui mordendo. Eu não posso nem morder esse rato. Já não é mais... Não faz parte da minha alimentação. Eu preciso achar um ninho de comida, galera. Que seja aquelas amoras ali. É que apareceu um tornado ali agora. Eu não quero chegar perto dele. Mas se eu achar esse ninho, eu consigo upar daquele jeito que vocês sabem, né? Que é rapidão. Só que eu não tô dando sorte de achar aqui. Até então eu tô achando aqui umas comidinhas bem espalhadas. Mas não é isso. Eu quero achar o tamanho desse iglu. Meu amigo. Eu tô com sede, né? Ó, ali tem uns esquilinhos. Mas, né? O esquilinho não dá mais pra degustar. Deixa eu pegar isso aqui. Nossa, tem muito. Nossa, na hora que eu evoluir, eu já sei muito bem onde ir pra comer aquilo ali. Porque vai dar muito XP, galera. Sobe aqui. Talvez a gente encontre por aqui, ó. Uh, olha só o que eu achei aqui. Só que agora eu vou ter que achar... Tem que ser um buraco específico, né? Pra jogar isso aqui. Tem que ser o grandão. Não pode ser o pequeno. Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu acho. Acho que iglu não serve pra jogar isso, né? Não. Não pode ser esse pequenininho também. Tem que ser a toca grande ali, ó. Olha lá. Gol! Isso dá um XPzinho que dá uma bela ajuda. Ó, tô quase evoluindo. Falta muito pouco. Aí, ó. Achei mais um spawnzinho aqui. Aê, boa! Agora é onde começa a brincadeira. Lembra que eu falei pra vocês que eu sabia onde tinha comida? Eu falei que é lá depois? Então, esse é o momento que nós vamos pra lá. E aqui tem pera. Agora eu consigo comer de tudo, né? Mas Cox não perdoa nenhum alimento. Ele come mesmo. Esse daqui não tem tempo ruim, não. E indo pra direita aqui eu já vou evoluir de novo. Porque, né? Aqui, ó. Onde tá o fluxo da comida, ó. Meu Deus do céu. Mas foi muito alimento. Ali aparece o predador. Vou continuar no gelo aqui, né? Até conseguir upar mais um pouco. Maravilha! Apareceu ali outros animais. Mas eu vou continuar aqui. Porque aqui tá muito bom. Meu Deus do céu. Ih, caramba! Ih, você pego! Fui pego, ó. Ih, deu ruim. Deu ruim. Fui pego. Fui muito... Nossa, foi... Nossa, mas... Nossa! E olha só o que eu achei aqui, galera, ó. Vem comigo, ó. Olha só. É isso mesmo. E fora aqui... É aqui onde tá, ó. Ah, mas eu joguei muito longe. Não tem problema, ó. Calma aí. Peguei. E... Gol! Bom, ganhamos aí 10 moedas. Ganhei um XPzinho. Até que legal. Mas parece que é mais pra você ganhar umas moedinhas aí. Pra depois você comprar skin. Aqui tem bastante alimento. Cara, é muito bom. Eu gosto de upar na neve, sabe? Upar na neve é muito legal. O deserto, hoje em dia, é um lugar muito perigoso. Aí eu fico na neve. Porque a neve, quando chegou de update, eu lembro que era extremamente bom. E não perdeu o seu talento de dar experiência pra nós, né? Até então, ó. Tá uma maravilha. Meu Deus, e agora? São muitas escolhas. Bom, eu acho que eu vou continuar aqui, galera. Vou continuar aqui, porque eu quero saber quanto tempo... Eu lembro que eu cheguei muito rápido a um milhão já. E já fiz até um vídeo no canal. Só que... Aquela época foi aquela época, né? Agora parece que tá mais rápido ainda do que daquela época. Olha isso, qualquer coisa que eu como, dá muito XP. Ó, que maravilha. Aí eu venho aqui com... Nossa, aqui, ó. Tá perfeito isso aqui, galera. Vou continuar aqui até eu chegar onde eu quero chegar. Que é um milhão. Depois que chega um milhão, aí a galera começa a tirar X1. Tenta ficar mordendo a cauda do outro. Só que dessa vez eu vou virar o T-Rex. Esse é o meu objetivo. Virando o T-Rex, a gente consegue morder os outros. Que tá com um milhão também. Comer pato dá muito XP. Só que é muito chato você correr atrás dele. O pato, ele pega uma velocidade absurda. E você pra caçar ele, meu amigo... Olha, ele foge muito rápido. E toda vez que ele recebe um ataquezinho, ele começa a correr igual um maluco. Olha, ele não deixa nem dar uma mordidinha de leve. Ele já quer correr. Mas aqui, ó. Tem o cogumelo dos cogumelos, galera. É onde vai dar muito mais XP. Esse daqui não foge. É 5 a menos do que a gente costuma pegar. Porque ele dá 10 mil de XP. Pra esse bicho que eu tô aqui agora, né? E com o pato dá 15 mil de XP. Então não tem problema. A gente come aqui, ó. Olha, tem muito cogumelo dos cogumelos aqui. Pra gente degustar dessa iguaria. E ficar grandão. Crescendo a evolução. A pedra mágica das mágicas, galera. É onde a gente regenera a nossa vida. Nossa água. Come aqui, ó. Perfeito. Vou dar uma chifrada aqui pra pegar um boost. Boa. Meu Deus, o tornado vai sair... Nossa, agora o tornado de fogo no gelo, mano. Que isso, galera. Vou pegar fogo. Nossa, queimou toda a comida. O bom que não me levou, né? Ah, vai levar eu. Nada, vai levar nada, meus amigos. Aqui é o cabritão. Ih, olha o guarda-chuva. Olha o guarda-chuva aqui. Que isso, mano. O cara tá muito estiloso, galera. É muito estilo isso aqui. Será que esse guarda-chuva aqui, quando eu tomar um ataque, eu fico tranquilo? Até porque... Será que eu tenho que entrar numa toca com isso? É a primeira vez que eu pego esse guarda-chuva. Mas vamos ver. Vou entrar na toca. Não dá pra entrar na toca. Eu não sei se isso me defende. Eu só sei que é muito ruim pra pegar comida isso aqui. Porque, olha lá, ele fica atrapalhando. Mas... Nossa, galera. Tá muito bom aqui. Caramba, meus amigos. Isso aqui tá muito melhor do que o deserto. A galera fica tudo no deserto. Eu só fico aqui comendo. Tá dando muito XP. Tá muito bom. Eu já vou o pai de novo. Acabei de virar o dente de sabre. Tá tipo muito alimento pra um animalzinho. Então, ó. Tô tranquilão. A única coisa que tá me preocupando um pouquinho é a minha sede, né? Que já tá começando a dar uma sede, meu amigo. Mas olha só. Olha isso, galera. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá, deixa eu beber uma água. Apesar de que eu já reginei um pouco de água aí pelo que eu comi, né? Mas olha, tá muito bom isso aqui, joguinho. Hoje em dia, parece que o Muppi, ele começa mesmo a gameplay quando você chega a um milhão, né? Depois do milhão que começa a gameplay. Antigamente, era uma batalha pra você chegar a um milhão. Então, agora, pra você realmente começar a jogar, é depois de um milhão que daí você começa a querer cinco milhões. Aí vai querer mais do que cinco milhões. Dez milhões, vinte milhões e assim vai indo. Ó, vai tomar aqui, ó. As garras, meu amigo. O nome dele é Grito, né? E, ó lá. Gritou mesmo. Gritou porque aqui, mano, a gente chega como? Daquele jeito. Sem dó. Ó o Isaac. Isaac Oleôncio. É esse daí, ó. Ó lá. O que a gente faz? Se a gente ataca a bola de neve nele, ele fica como? Ele fica lentão. Aí ele foge, ó. Ele tenta fugir. A gente manda outra bola de neve. E o tornado tenta me levar. Não consegue. Cara, que legal ser um mamute aqui, ó. Eu não lembro de ter virado um mamute. Você consegue atacar a bola de neve e ele fica lentão. Eu sempre viro elefante. Ou viro outra coisa, mas... Eu não cheguei a virar o mamute, eu acho. Mas, bom. Eu vou conseguir evoluir aqui, ó. Sem atacar ninguém. Por quê? Porque aqui tem muitas nozes. Tem muita comida. E só isso já vai me levar a um milhão. Se eu visse alguém aí com... Por exemplo, aquele leão se ia me dar um bom XP. Mas ele conseguiu fugir. Então, resolvi comer aqui, ó. Porque comendo... Ih, caramba. Eu pensei que era uma nuvem. Mas não é não. Pensei que era uma nuévozinha de... Mas vamos, 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 vamos. O cogumelo dos cogumelos está me dando 25 mil de experiência, galera. Então, eu como dois cogumelos dos cogumelos. Já me dá 50 mil. Então, eu já estou quase chegando a um milhão. Só comendo o cogumelo dos cogumelos aqui. Que é o cogumelo mágico dos mágicos. Onde, olha isso. Tem muitos aqui. Então, eu estou aqui andando, comendo. Está me dando muita experiência. E vou avançando e evoluindo. Isso tudo só no PVE. Então, assim. Hoje em dia, o PVE para um milhão está muito tranquilo. Para você chegar no milhão que é o início agora. Ah, não. Aí, aí, trolou, né? Aí, eu ia evoluir com aquilo. Porque ia comer aquele, ia comer esse. Eu acredito que eu ia evoluir. Mas, também, não precisou. Mas, bom. Agora, vou virar o Tiranossauro Rex. Porque é agora que começa, realmente, a jogatina, né, meus amigos? Porque é aqui que o bicho pega. É aqui que começa a brincadeira, olha lá. Olha, você pega, morde os outros. Os caras ficam como? Os caras ficam loucão. Olha lá, tenta bater. Você viu as pernas? Caramba, coxu da zebra, hein? Essas zebras aqui estão malhando muito a perna. Olha lá, vamos ver. Olha lá, ele corre. A zebra mal coxuda. Mas, bom. Vamos tentar achar um dragãozinho aqui. Um dragãozinho básico. Porque, daí, a gente devora o dragãozinho. Tenta dar uma mordida nele. Mas, ele vem. Ele vem vindo, ó. Ele insiste. Ele quer muito, galera. Vamos ver quanto de XP vai dar, ó. 36 mil agora. Claro, quanto mais você evolui, mais XP vai te dar. Isso é bem legal. Mas, é absurdo. É muito XP, galera. É muito XP. Caramba, lindinha. Vamos ver. Beleza. Eu consegui morder. Aí, foi o sapo. Coitado do sapo. O sapo não tinha nada a ver. Ah, beleza. Então, vou morder o sapo aqui, ó. Aí, sapinho morrendo. Caramba, 40 mil de experiência o sapo. Não é possível. Meu amigo, eu fui ver ali. É muito XP. 45 mil. Tá, eu tô ficando com sede. Aí, não dá, né? Ficar com sede não é muito legal, não. Vamos tomar uma água aqui, ó. Porque, meu amigo, eu acho que a coisa mais perigosa desse jogo aqui é você ficar com sede. Ficou com sede, aí começam a aparecer todos os perigos. Isso daqui, se nunca aconteceu com você, você é muito sortudo. Mas, comigo já aconteceu muito. Eu ficar com sede, cadê? Agora. Não bebi água, tô com sede e... Aí vem predadores. Começa a atacar. Aí, é só tristeza. Olha o GD Vitim. Olha o GD Vitim. Mandou o KKK, hein, mano? Mandou o KKK ali. GD Vitim. Eu não vou atacar. Olha o Mamaco. Lá vem o Homem. Ah, o Homem Mamaco como? Homem Mamaco, mano. Eu não vou atacar o GD Vitim porque quando eu vejo alguém com o nome GD, eu não ataco. Eu não consigo, cara. Eu simplesmente vou embora porque GD é meu parceiro, entendeu? A galera utiliza a tag GD. É meu amigão. Então, eu não consigo atacar. Desculpa. Eu ia tentar morder. Eu vi que ele tava com pouca vida. Tentar morder. Mas parece que eles tão fazendo time lá também. Então, tô tranquilo, galera. Tô tranquilo. A ambição não é muito bom nesse jogo. É bom sempre fazer umas alianças porque talvez você consiga evoluir mais. Aqui nós temos uma cobra. Aquele ali não é. Aquele ali não é. Que isso, mano? Que isso? Vou pegar. Vou devorar esse daqui. Ah, entendi. Ah, beleza. A cobra tá fumando. Que isso, meu amigo? A cobra tá... Ih, pegou. E agora? Agora pegou. Agora eu quero ver. Ah, entendi qual que é dessa cobra. Entendi. Ah, agora eu saquei, galera. Interessante. Ela fica ali em cima da árvore. E daí ela faz o ataque dela. Oh, interessante. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ferrou, galera. Ferrou. Calma. Tô aqui. Beleza. Agora eu consigo fugir. Não era pra ter feito isso. Ai, meu Deus. Cobra. Pega ele e cobra. Ai, meu Deus do céu. Pega ele e cobra. Nossa, mano. Que... Eu não ia... Nunca, nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar que apareceu um escorpião, mano. Beleza. Pode aparecer um dragão negro aí. Um escorpião. Mas pra chegar a um milhão de novo é rapidão, galera. Só que... Eu dei muito azar. Eu não sabia que apareceu um escorpião do nada ali. Eu imaginava tudo. Um dragão, qualquer coisa. Mas um escorpião ali foi uma surpresa e tanto. Mas depois a gente recupera tudo isso. E a gente faz um novo episódio. A gente continua essa aventura. A cobra se enrolando no dinossauro ali. Pra mim foi novidade. E essas coisas que a gente vai aprendendo. Depois vai reutilizando aí. Pra ver se a gente consegue fazer a mesma coisa e mais legal. Então, tamo junto, galera. Eu ficando por aqui, ó. Nessa nevasca. Olha a tempestade chegando. Desastre natural aqui tá como. Mas é isso. Tamo junto. Conto com o like de vocês. Um abraço. Até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho